Ó, que cachorro bonitinho, ó, olha que amor, ó, se todos os homens fossem assim, ó, era pra os homens serem assim, amoroso, carinhoso, os homens hoje em dia não tá mais assim, minha filha, ó, se todos os homens fossem assim, bonitinho, carinhoso, amoroso, tchau, cachorrinho, tchau, tchau, sai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai, vai, sai, vai, sai pra lá, demônio, sai, sai, demônio, sai, 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 oi gente, tô aqui numa ilha maravilhosa, paradisíaca, tomando, esta água de coco maravilhosa, gente, acompanha o vídeo aí que vocês vão amar. Tá na praia? Não me filme não, um passeio de canoa. Noa, tu quer se jogar, Pupuca? Quê? Não, Pupuca! Ha, 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 quer se jogar, Pupuca? Estou segurando. Olha os pescadores. Olha os pescadores. Gente, olha só o que a gente achou aqui. Licuri! Licuri! Pra vocês que não conhecem, se é licuri, é uma semente, eu acho que é a semente do coco. Eu comia muito isso quando eu era criança. Minha mãe comprava na feira, era um colar que vendia. Eu também quero o Isa. Eu também quero o Licuri. Ah, esse tava podre. Vou roubar o de Isa. Vou comer o teu, Isa. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. Olha lá, pessoal. Tudo bem, Antônio? É sério, ó. Delícia, gente. Licuri é muito gostoso. Muito, 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 muito. Ah, ah! Ô, Júlia, você tá vendo o Isa Serra? Não tá vendo? Não tá vendo? Não tá vendo? Não tá vendo. E foi, Pupuca? Tu tá vendo o que? O que foi? 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 A Nina é? O Aladino Nina? O que foi, Pupuca? O que foi, Pupuca? Ó, Thay. Ela é ninguém. O paraíso que nós compramos. É. Estão botando no YouTube também. Fiquei rica. Ganhei no... Na Mega Sena. E aí eu comprei esse terreno. Que Deus me ouça. Becinha. O que foi, filha? Você fez o que, amor? Fechou o olho. Fechou o olho. Fechou o olho, Isa. Isa. Ela quer que você veja o que ela fez, Isa. Olha, minha filha. Um boi lá longe. Olha. Cadê que você fez? Foi isso ou foi? Jesus. Foi isso não? Foi o que? Essa piscina? Oh, meu Deus. Somos os verdadeiros farofeiros. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É uma vez que ninguém aclamava. Ah, ah, ah. Vou pegar. Filha. Olha o macu. Tá bonito, gente. Isa, dá tchau Isa Tá lindo Biquíni lindo maravilhoso de Isa Daquele videogame E o de Júlia De Corujinha As unhas maravilhosas Pintadas A de Júlia combina Com o biquíni de Isa E o de Isa Combina com o biquíni de Júlia Uhul Dá tchau garotas Tchau Tchau Filha, desfila aí que você tá muito linda Eu fui de biquíni Não consegue que sua mão tá de areia A mão não empata de desfilar não Venha Filha Ah, então tá bom Vai lavar a mão na água, vai Acha A mão não é A mãe você tá muito linda com esse biquíni meu amor sabia olha a gente para mim o bebê dormiu o canso do rio no colo de estar a gente já tá indo embora de nazi gente eu tô morrendo eu tô tô com vontade de chorar aqui porque meu pai não vai né o pai dela teve que ficar a gente para trabalhar e julia tá chorando querendo chorar porque queria que o pai viesse com a gente né amor mas seu pai amanhã a gente vê seu pai tá bom dá beijo e tchau para as meninas mas a gente grava é a gente agora tá indo lá pra são russalo dá um beijo e meu irmão que eu tô morrendo de saudade lá no meu interior e tchau olha a gente o trem passando aqui na cidade de são félix o trem de carga vocês acreditam que ainda existe trem de carga aqui no interior existe olha ele aqui enorme passando enorme gente gigante é uma pena que ela tá dormindo não tá vendo menina enorme esse trem de carga rapaz gente enorme olha olha pra mim pra frente gigante mesmo viu não dá nem pra ver mais o início dele pra quem não vai eu nunca vi desse tamanho nunca vi na minha vida primeira vez eu vou chamar esse deve ter vindo lá de cachoeira deve ter passado lá pela aquela ponte né gente enorme isso mais de um minuto de vídeo já e ele aqui ainda e não acabou agora vai acabar agora aí acabou imenso imenso imenso